Quem é esse Lebesguedo que eu não tô reconhecendo? Parecendo um Fly X to Fly, oh? Yeah, 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 yeah He's on show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa pente não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu huli Up the snow, só balão Pede a porra, sucessão Jogo ali no meu double cup, bebe niggas Eu me joguei na mão, eu me pedi, foi só Ah, ah, entra na van, ah, diz que é minha fã Ah, ah, joga pra cá, sou certinho Me pede mais, que é meu gosto Viu o Bitcoin no meu pecoço mesmo Eu tava perdido, mas disse, eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Slip, oh, bebe o drink azul Poucas, não sou mais um, eu vim da Bahia Meu gingado é o Bitcoin, sou o Dow Enriqueci minha conta no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa pente não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu... Up the smoke, só balão Pede a pôs, lancha a fã Jogo ali no meu double cup, bebe niggas Eu me joguei na rua, eu me pedi, foi só Ah, ah, entra na van, ah, ah, diz que é minha fã Ah, joga pra cá, ah, ah, ultimamente minha vida tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck de prensa, fuck de solta Louis Vuitton estampado na boca E se tu venta, pô, minha firma te acaba, pô Nós só mete bala, pô, é nós que mete bala, pô É nós que mete bala, pô, faço mais um pra essa...